Muito bem, você que tá aí do outro lado, obrigado pela audiência. Vamos acertar o relógio, vou acertar o meu também, que tava meio adiantado ainda agora, hein? Tava marcando 11h54, eu queria terminar o programa sem ao menos iniciar e levar as informações do programa agora, mas são 11h18min, tá na hora da gente falar de comunidade, por isso agradecemos a audiência de quem nos assiste da Zona Norte de Manaus, de onde vem a denúncia de moradores do Parque Eduardo Braga. O problema lá é um poste que está prestes a cair e que leva medo e terror aos moradores da comunidade, como a gente mostra aqui nessas imagens. Não é qualquer poste, é um poste enorme de concreto, que tá em uma área de barranco e que ameaça algumas casas. Os moradores estão apreensivos, já estão cansados de ligar para concessionar e pedir providências, mas para a gente entender melhor esse problema, vamos acompanhar juntos a reportagem na tela. Solta aí, diretor. A cada chuva, o buraco aumenta e o risco do poste de energia elétrica tombar fica maior. A preocupação do seu Floriano é com a casa dele, que fica bem perto do poste. Nós não sabemos qual é a direção que ele vai, mas na maneira que ele tá, a direção dele é no rumo da casa. Se acontecer de dia, tudo bem, se acontecer à noite, nós corremos perigo. Então, eu procurei a direção da Manaus Energia, o Eletrobaix. O rapaz me falou que não podia fazer nada, que eu tinha que fazer uma carta, mandar para Brasília, tinha que ligar para o 0800 e aguardar uma visita deles aqui. Eu perguntei para o rapaz se a chuva mandava uma carta para mim, ligava para mim a hora que ela vinha a vir. Ele começou a rir. Seu Edilson viu a paisagem mudar e a preocupação aumentar a cada dia. Foi preciso construir essa sarjeta para facilitar o escoamento da água da chuva. Se eu não tivesse feito isso aqui, não existia mais nem essa ruazinha aqui. Aí, sempre que o final de semana chega, o horário que eu tenho para o final de semana. Aí eu jogo o cascado porque meu carro desce ali. Dona Elisete também tem uma preocupação a mais. Ela pode perder plantas que vem cultivando desde que chegou aqui. A área fica bem perto do poste, que pode cair a qualquer momento. Ali eu tenho a macaxeira, tem mamão, tem amora, tem capim santo, tem jirimum, tem machixe, tem tudo aqui. Mas a minha preocupação nem tanto é essa. A minha preocupação é aqui, ó. É esse barro caindo, o poste, as coisas assim. Poste de energia elétrica fica no fim dessa rua, perto da área que foi desocupada para as obras da Avenida das Flores, na zona norte de Manaus. Muito bem, a gente entende que o problema, essa erosão que a gente observa aí que está para levar o poste abaixo, é parte das obras de expansão da Avenida das Torres, que é a Avenida das Flores. Então é uma área de intensa obra e que já era para ter sido notificada pela Eletrobras Amazonas Energia como uma área prioritária de remoção e de transferência de postes para um outro local. O risco é iminente, o poste vai cair. Se não for tomada a providência, o poste vai tombar. E, diferente do que o morador falou, é interessante a gente dizer que o risco existe de noite e de dia. Porque um poste desse de espenca de lá, é importante dizer, ele transporta energia de baixa e alta tensão, o que traz para a gente um risco enorme de deixar essas pessoas eletrocutadas, além, é claro, do risco de incêndio que pode ser causado por esses cabos eletrificados. Então é um problema sério e que não precisa de toda essa burocracia para ser resolvido. Então quem respondeu para o morador, para o seu Edilson, se não estou enganado, e disse que ele tinha que escrever uma carta, enviar para Brasília ou entrar em contato pelo zero, isso não existe. É uma obrigação da concessionária a observar que existe um risco de tombamento de poste, mandar uma equipe de plantão, porque trata-se de uma questão emergencial, para evitar o desligamento e fazer a transferência desse poste para um outro local, Márcia. Amaral, para mim isso foi um atrevimento. Porque uma atendente dizer, mande uma carta, isso para mim é um atrevimento. O consumidor não tem que mandar carta para lugar nenhum. O consumidor tem que reclamar no local onde o serviço é prestado. Se o serviço é prestado aqui em Manaus, é aqui em Manaus que eu tenho que reclamar. Quem tem que mandar comunicação para Brasília, para 0800 ou para quem quer que seja, é a empresa que está fornecendo o serviço. Isso para mim foi um atrevimento sem fim, dizer, escreva uma carta. Mas é bom que o seu Edilson é esperto. Acabou com aí de, sei lá quantos anos de praia, né? Já tem sabedoria e disse logo, eu vou... Então a chuva aqui vai ter que mandar uma carta para mim? A chuva manda carta na hora que vai cair? E como é que eu vou mandar carta se a chuva não me avisa na hora que vai cair? Então ele foi muito esperto. Daí um senhor que fez a reclamação dele e está no direito dele. Agora, Maral, a dona Elisete, eu quero mandar aqui um beijo especial, porque a Marquinhos Pereira, quando fez essa matéria, conversou comigo um pouquinho, disse que a dona Elisete não perde um dia do programa da comunidade, assiste, te adora, gosta muito da gente aqui. E eu quero mandar um beijo especial para ela, principalmente aí porque ela está nessa reclamação e também está nessa agonia, nesse sofrimento. A pessoa passa um tempão ali fazendo seu quintal, cultivando seu quintal, fazendo a sua hortinha e aí agora vem uma chuva e pode derrubar tudo e acabar com tudo por causa desse poste que está aí a ameação de ser derrubado. Então é importante que a gente dê valor às pessoas, dê valor ao trabalho das pessoas, dê valor a essa ação que as pessoas têm de manter a sua casa organizada, de manter a sua casa um pouco mais arrumada. Mais uma vez a gente veio, a gente veio aqui com o militar, a obrigação que a pessoa tem de ela mesma colocar a mão na massa porque não vê a ação do poder público ou do prestador de serviço. Está errado. Não sou eu, não é o Amaral, não é você que está lá na beira de onde está desbarrancando que tem que fazer o serviço. Quem tem que fazer o serviço é quem tem a habilitação técnica para isso. Não a gente, Amaral. Só completar aqui e dizer o seguinte, o problema aqui não é só da Eletrobras Amazonas Energia. Essa é uma obra que é gerenciada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, que precisa tomar providências com relação à erosão que está para levar a rua inteira. Então no momento em que se inicia as obras de expansão da Avenida das Flores, as obras de construção da Avenida das Flores, passam máquinas pesadas por ali e não se faz uma contenção devida para evitar o desmoronamento de toda essa terra, o desbarrancamento, a gente vai ter, além do poste, problemas futuros com as casas. Então isso precisa ter uma medida de contenção e essa medida cabe a CEINFRA. Márcia Lasmar. Amaral, olha só, na semana passada a gente estava conversando aqui sobre também esses problemas. A gente recebe as denúncias das pessoas que assistem o programa da comunidade. Esse foi o caso aí do telespectador que ligou para cá, reclamou e a gente está trazendo agora essas informações aí da Eletrobras Amazonas Energia, que vai lá até sexta-feira, né, você falou já sobre essa nota, vai até sexta-feira lá, ela já respondeu para a gente e disse que vai até sexta-feira tentar resolver esse problema aí. Já mandou a carta para Brasília, viu? Já mandamos a carta para Brasília. Não, nós já mandamos aqui a carta para Brasília. É, a gente já mandou uma carta e disseram que vai até sexta-feira para resolver isso. Eu acho que ainda é muito tempo, ainda tem uma semana inteira aí para essas pessoas ficarem nessa agonia, mas enfim, responderam e disseram que vão lá. Na semana passada a gente mudando de assunto rapidamente, vai sair ali da Avenida das Flores, lá para a Colônia Oliveira Machado, onde nós recebemos uma ligação reclamando de um CAIME, né, da questão de falta de ortopedista no Centro de Atendimento à Melhor Idade, lá da Colônia Oliveira Machado. Nós mantivemos contato com a Secretaria Estadual de Saúde e ela informou que, de acordo com determinações e diretrizes do próprio Ministério da Saúde, o atendimento no CAIME continua sendo aquele atendimento de média complexidade. Teve uma dor na perna, uma dorzinha no joelho e quem atende é o clínico. Qualquer problema mais grave, as pessoas precisam se encaminhar, serem encaminhadas e ir até os hospitais da cidade, que é onde tem ortopedista de plantão e aos serviços de pronto atendimento. Deu uma dor mais forte, uma dor intensa, não está conseguindo resolver, vai até o hospital, porque é urgência e emergência para isso. É para quem está correndo risco de vida e quem está com dor muito aguda, quem tem que resolver é a emergência. 11 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado pode participar também conosco, ligando o 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai agora lá para a zona sul da cidade, onde o Tribunal de Justiça está fazendo aí um mutirão de processos e está com a Justiça itinerante lá na Lagoa do Japiim. E o Fred Rocha está lá para trazer essas informações para a gente e informar aqui como é que a pessoa pode fazer para se conciliar e tudo, né, Fred? Pois é, Márcio, e para aquelas pessoas que estão aí querendo resolver essas situações, né, e que já estão aí há algum tempo tentando, não conseguem, podem vir aqui. Agora a gente vai explicar para você qual documentação, qual é o processo que você tem que fazer para poder ser atendido aqui na Justiça itinerante. Quem vai conversar conosco agora é a Luziane Lima, ela que é servidora do Tribunal. Luziane, quais os documentos necessários que a pessoa precisa trazer e aí como é que depois funciona o processo aqui? Os documentos são RG, CPF, comprovante de residência e nos casos de família, por exemplo, como nas ações de alimentos, o registro da criança, na ação de divórcio, a cestidão de casamento e no direito do consumidor, o vínculo que comprova a relação consumeira, né? Agora é importante dizer que é preciso que haja um consenso, é isso? Sim, as nossas ações de direito de família são consensuais, de natureza consensuais e o que acontece. Tem que haver um entendimento das partes, né? Se não tiver, vocês marcam uma audiência de conciliação, tentam dessa forma? Nós tentamos conciliar e tentar chegar a um acordo, né? Informando qual é a melhor situação para as partes. Se não conseguimos, nós encaminhamos a defensoria pública. Entendi. Tem muita gente marcada aqui? Será? Está muito cheio para as pessoas saberem que estão em casa? Sim, nossas pautas sempre estão cheias, mas são as datas bem breves, né? No máximo que a gente marca é para a semana seguinte, no máximo duas semanas, não vai passar disso. A justiça itinerante fica aqui até o dia 13? Sim, nós vamos ficar aqui até o dia 13 e depois nós vamos para outro local, que é o centro de convivência lá do Santo Antônio. Agora é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar mais uma vez, direto aqui do Parque Municipal Lagoa Senadora Oatu, Vigílio Filho. Hoje nós vamos entrar ali no ônibus e mostrar para você, existem duas salas ali dentro, onde são realizadas essas audiências e aí nós vamos mostrar a estrutura e aí de repente podemos até acompanhar alguma audiência que esteja sendo realizada agora. Márcio, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Gente, olha só, essa ação do Tribunal de Justiça é uma ação imprescindível para que se dirima as questões, para que se resolva esse processo e para principalmente que não haja sobrecarga no Poder Judiciário, que é um problema nacional, não é um problema do Tribunal de Justiça do Amazonas, não. É um problema nacional. Agora, antes de mais nada, é importante dizer para as pessoas que estão em conflito que você precisa ter o ânimo de apaziguar. É importante ter o ânimo, o interesse, a intenção de chegar a um acordo, de se fazer uma conciliação. Brigar só por brigar não é a alternativa correta, não. O melhor mesmo, chega logo na conciliação. Se for uma briga, é um dano moral, é um dano material, vai lá, faz o acordo, tenta chegar nessa conciliação que é muito melhor. E se é questão de vara de família, melhora ainda a conciliação, porque o bom é que a família esteja toda bem ok, bem certinha, né? Isso é que é importante, viu? São 11 horas e 29 minutos, a gente já falou aqui de família, falou de justiça, a gente vai falar agora de educação, não é isso, Amaral? Empreendedorismo é a palavra, Márcia Lasmal, estou recebendo aqui três convidados ilustres para falar sobre esse tema. Quando eu geralmente falo de empreendedorismo aqui, vou já apresentar os convidados, eu digo que é ter uma boa ideia e colocá-la em prática. Não adianta ser o cara das ideias e não ter vontade de botar isso em prática. Por isso, nós estamos recebendo a professora Olinda Marim, que é uma das coordenadoras do Sem Open de Empreendedorismo, não é isso? E que está sendo realizado, vai ser realizado aqui na capital também, a Clarissa Mello, que é a organizadora regional do evento, e também o Empreendedorismo, o Marcelino Macedo, empreendedor que está aqui para representar a classe que faz, que coloca e faz acontecer, não é isso? Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Eu sou a professora Olinda Marim, eu sou coordenadora do Centro de Empreendedorismo. Ah, é do Centro de Empreendedorismo da Uninorte. Isso, do Centro de Empreendedorismo da Uninorte, onde ocorrem diversos eventos voltados para o empreendedorismo, para a inovação, onde esses empreendedores, como o Marcelino, como a Clarissa, trazem as ideias e nós tocamos os projetos, colaboramos para tocar esses projetos lá. A Clarissa, aliás, é coordenadora do Movimento Empreendedor Universitário. Como é que funciona isso, Clarissa? Isso, carinhosamente chamado de meu, Movimento de Empreendedorismo Universitário. Nós criamos um movimento que trabalha nas universidades, pegando justamente aquele que tem uma ideia, mas que não sabe o que fazer com ela, como começar. Então, nós oferecemos capacitação, mentoria e todo o suporte que ele precisa para tirar a ideia do papel e fazer realmente que ela vire um negócio. Hoje o jovem tem essa ideia realmente de iniciar um próprio negócio e de procurar informação para que esse negócio dê certo? É uma evolução e uma grande mudança, porque antigamente o empreendedorismo não era visto como uma opção de carreira como é visto hoje. Então, as grandes ideias, essa questão da inovação, da tecnologia, são fotos de alguns eventos que nós já realizamos, que nós já organizamos. Nós estamos presentes em oito universidades e faculdades em Manaus, com a pretensão de sair do Amazonas já no próximo ano, porque tem uma demanda muito grande de gente que quer empreender dentro da universidade ainda, quer validar seu negócio, mas não sabe como começar. Então, o meu oferece todo esse suporte, toda essa plataforma de atuação para o universitário. Marcelino Macedo, começou desse jeito também? Então, não, eu venho do mercado tradicional de tecnologia, tenho uma empresa também de tecnologia já há sete anos e eu entrei no segmento de startups. Tem dois anos que a gente vem trabalhando, estudando nisso e eu acabei desenvolvendo a minha própria startup no segmento de navegação. Eu criei a Navegar, que é uma plataforma de venda de passagem de barco pela internet, que era uma necessidade regional da Amazônia. Então, inicialmente eu dei nesse foco, mas agora a gente está remodelando o negócio, passando por uma nova fase para que a gente consiga ter uma escala em nível mundial. Então, a Navegar, além de ter as possibilidades de compra de passagem pela internet, a gente também vai entrar no modal de uma plataforma colaborativa. onde as pessoas que têm embarcações e querem disponibilizar essas embarcações para aluguel vão colocar lá na plataforma e quem quer alugar vai poder alugar pela própria plataforma também. Então, a gente conseguiu dar uma escala agora muito maior para a plataforma. Já é um case de sucesso. Já é um case de sucesso. Nós já tivemos prêmios nacionais, já conquistamos alguns prêmios nacionais de destaque e outros prêmios locais também. A gente tem cinco títulos, digamos assim, no nosso currículo como empreendedor somente com essa startup e a gente está desenvolvendo ela agora para a segunda fase dela. Inclusive, a gente está participando agora também do Sem Open Startup. Somos uma das startups selecionadas para estar fazendo apresentações para a gente concorrer a esse prêmio novamente, outro prêmio nacional. Bacana. Clarice, explica para a gente como é que vai funcionar o Sem Open Startup. O Sem Open Startup é um evento nacional e o desafio é selecionar as 100 melhores startups do Brasil para um evento em fevereiro em São Paulo, que vão concorrer ali a rodadas de investimento. Só para ter uma ideia, ano passado, a primeira colocada, ganhou um aporte de 3 milhões e meio de recursos para desenvolver seu negócio. Então, é realmente uma competição bem interessante. Você tem muito investidor de olho nesse evento. Tem. Então, a primeira vez que Manaus está recebendo o evento, nós trouxemos o evento para cá, Manaus está concorrendo nessa etapa semifinal com 11 startups. Mas quem ainda tem uma ideia e quer participar ainda consegue se inscrever no site openstartup.org.br. e um pouquinho antes do evento ele vai ter uma chance de 3 minutos de contar por que que ele ainda merece concorrer junto com as semifinalistas. E aí, se a ideia for muito boa, ele ainda consegue ser encaixado na semifinal no dia 11. Eu estava observando que vai ter um dia que será aberto ao público. Exato. No dia 10 da manhã, que vai ser no Centro de Empreendedorismo, é fechado para os selecionados, vão receber mentoria e orientação. E no dia 11 é aberto ao público, às 15 horas, no auditório da UEA, ali na frente do Amazonas Shopping. Aberto ao público para quem quiser conhecer os projetos, investir, fazer network. Elas vão participar de uma rodada de pitch, que é uma apresentação rápida e dinâmica. E vão apresentar seu projeto para a banca de juízes e de investidores locais que vão estar presentes no evento também. Os melhores selecionados vão para São Paulo para competir nacionalmente. Bacana. Professor Olinda, o jovem hoje, o universitário, ele está mais atento a essas mudanças e ele já tem esse espírito empreendedor ali. A senhora observa muito essa evolução? Na verdade, é uma nova cultura, né? A gente está numa fase de transformação, que é uma quebra de paradigmas e os jovens, eles estão sendo mais motivados, incentivados a desenvolverem projetos empreendedores. E como você falou no início, não só ter o sonho, mas trazer para a realidade. E nós colaboramos com esse jovem para montar o plano de negócio, criar o modelo de negócio dele. E não é só jovem. Pesquisa de mercado, itens importantes antes de dar o primeiro passo. Exatamente. E aí, com todos esses parceiros que nós trouxemos para colaborarem com a gente, nós conseguimos muito mais rápido atender a esse jovem. E não é só jovem, independente de idade. Nós estamos agora com o Kid Business, que é uma incubadinha, que tem as incubadoras, né? Para esses projetos já dos jovens universitários. Que legal. Mas nós também estamos desenvolvendo a incubadinha, que é para criança de 5 a 12 anos. E criamos também o Jurassic Park, que é para empreendedores da terceira idade. Então, aqui para a gente, né? Com a gente, a gente trabalha essa questão do empreendedorismo. Por quê? Porque veio para ficar. Não existe crise. A gente mostra que em tempo de crise é quando a gente sai da zona de conforto e começa realmente a desenvolver os projetos onde a gente conhece. Então, nós temos muitos alunos, nós temos muitos amazonenses empreendedores. A Manaus é considerada a capital amazonense de inovação. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Então, nós estamos realmente nessa linha de desenvolver, capacitar. Quando eu falo em capacitar, eu estou dizendo desenvolver habilidades. Habilidade conceitual, habilidade técnica, habilidade humana, que é para esse empreendedor realmente conseguir não só trabalhar em cima do produto dele, mas saber como é que ele vai disseminar essa informação sobre o produto dele. Professora, obrigado pela presença, Clarissa. Também ao Marcelino, obrigado por participar do programa agora. Aproveita, professora, convida mais uma vez para o evento. Bem, amanhã, dia 10, nós vamos ter esse evento lá no Centro de Empreendedorismo, na Avenida Getúlio Vargas, número 730, na Uninorte. E no dia 10, na UEA. Eu aproveito também para convidá-los para o dia 12, para a Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, que nós vamos ter no Plaza. Também, que é uma bateria de 24, 27 palestras voltadas para o empreendedorismo e para a inovação. Então, todos estão convidados também a participar. Muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece a presença de vocês, sucesso no evento. Enquanto isso, você que está em casa acompanhando a gente, 11h37, está na hora de dicas. Se quiser mais informações, olha, tem dois telefones aí na tela com os quais você pode entrar em contato para ter outras informações sobre o evento. Reforça o telefone aí, professora. A senhora tem aí? 2212-5075, você pode entrar em contato ou no 98229-4046. Clarissa, também pode passar os telefones aqui, por favor. Para tirar dúvidas sobre o Open, 992-459624. Dia 11, o evento é aberto. Quarta-feira, no auditório da UEA, na frente do Amazonas Shopping. Você pode participar, 15h da tarde, 15h, de 15h às 18h. Venha participar. Você que quer empreender, conheça a história de quem já está fazendo alguma coisa e conheça os empreendedores também. Deixe o convite. Obrigada. Oportunidade para se inspirar e começar o seu negócio. Agora sim, dica especial da Marcinha na tela para você. Amaral, olha só, gente, quero conversar com você. Contigo também, Amaral. Chega de sacrifício para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o IMECAP Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BB, Ana Madeira? Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? O IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo! 11 horas e 39 minutos ainda nesta edição. O programa agora traz investigação policial. Você vai ver como está o andamento do caso de três homens encontrados mortos em um ramal no Tarumã, zona oeste de Manaus. Eles foram encontrados com mãos e pés amarrados e a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga mais este caso indireto do Jorge Teixeira. Na zona leste de Manaus, o agora traz informações sobre uma execução em um bar ali, bem nas proximidades mesmo do Jorge Teixeira, na localização ali do bairro. E foi um homicídio que ainda está sem explicação. Você observa as marcas de bala, as cápsulas deixadas no local do crime. Trata-se de uma execução a sangue frio, que o programa agora explica já já depois do intervalo. São 11 horas e 40 minutos. Obrigado pela sua audiência. A gente vai voltar rapidinho.